Olá, estamos ao vivo no programa Roda de Conversa. Queremos convidar você que nos assiste a participar, mandando as suas dúvidas, as suas questões para este tema, Recurso Educacional Aberto, através do nosso e-mail canalprofissional arroba prefeitura.sp.gov.br ou nos telefonando no 3044-2975. Nós fizemos o segundo bloco, discutimos e aprofundamos um pouquinho do que é educação aberta, do que é Recurso Educacional Aberto e, Priscila, o site que você já colocou já está à disposição para que as pessoas possam acessar e o Alexandre falava, então, sobre a Declaração de Paris, um congresso que nós tivemos a oportunidade de participar e que foi agora declarada, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é essa Declaração de Paris. Então, Laura, a Declaração de Paris foi o coroamento deste Congresso Internacional do qual nós participamos, que estabelece dez recomendações para os países membros da Unesco. Essas recomendações, elas tratam basicamente de três grandes áreas, essas dez recomendações. Não são os dez mandamentos, porque não são obrigatórios, mas é recomendável que os países, membros das Organizações Unidas, persigam esses objetivos. E ele começa exatamente com algo que nós estamos fazendo aqui hoje, que é o fomento e o despertar dessa consciência do que é o REA e da sua importância, para que a gente possa ampliar, amplificar, universalizar a educação, através desses recursos educacionais abertos. E não estamos falando aqui só de educação formal. A Declaração de Paris fala que o REA é voltado para a educação formal e informal. Isso é muito importante. Então, ele começa com essa recomendação, depois ele passa para uma dimensão que é exatamente da infraestrutura, onde ele fomenta ou recomenda que os países tratem da questão da exclusão digital. Como incluir o cidadão, dar o acesso, e não basta dar o acesso, fomentar o uso e também a apropriação dessas tecnologias. E a outra dimensão é exatamente ligada às estratégias de implementação, o fomento do uso das licenças abertas. Alexandre, eu acho que esse é um grande desafio, a questão da inclusão. Vamos falar do positivo, não do negativo. Eu acho que aqui a cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde, acho que vem buscando isso. A rede São Paulo Saudável, que tem mil pontos de TV nas nossas unidades de saúde, eu acho que vem tentando trabalhar um pouco essa questão. Então, eu acho que você também colocava a importância de a gente trabalhar os dados para ter um convencimento dos nossos gestores públicos de transformar essa ferramenta também em uma política pública. Fala um pouquinho sobre isso. Sem dúvida. No fundo, todas essas recomendações, que são dez recomendações da Declaração de Paris, ela é um estímulo ao gestor público a pensar nessas políticas públicas, a partir de evidências, a partir de dados. Nós temos hoje uma grave situação no país de precisar trazer para o mundo digital o cidadão brasileiro, os domicílios brasileiros. Temos aí várias iniciativas, o município de São Paulo tem os telecentros, o Estado, no nível federal nós temos os telecentros BR, que no Brasil ainda é uma política pública fundamental para promover essa inclusão, porque não necessariamente o cidadão, para ser incluído, ele tem que ter o acesso, preferencialmente ele deveria ter o acesso no seu domicílio, no seu local de trabalho, no seu estabelecimento de saúde, ter o recurso disponível. Mas são políticas muito importantes. E eu destacaria também uma questão importante, que são as alianças, fomentar as alianças entre diversos atores, sejam eles governamentais, setor privado, terceiro setor, que no Brasil as organizações não governamentais, nós estamos aqui do lado de uma representante de uma organização não governamental, que cumpre um papel muito importante na discussão dessa agenda política relativa a este tema. Então, na declaração de Paris, um dos pontos é exatamente o fomento dessas alianças. E o sucesso da implementação e adoção efetiva dos réias passa por essas alianças. O setor público precisa buscar na academia, no setor privado e nas organizações do terceiro setor, este apoio para que isso se torne uma realidade. Mas eu fico feliz de estar participando de um evento que está totalmente alinhado com a declaração de Paris, com o primeiro tópico, que é despertar essa consciência. E todos que estão aqui presentes conosco e nos assistindo, certamente vão, a partir de hoje, estar com esta reflexão em suas mentes, o que é isso, o que eu posso fazer com isso, como isso pode melhorar a saúde do nosso município, o nível de educação dos nossos profissionais, dos nossos cidadãos. Então, acho que a declaração está disponível no site da Unesco, no arquivo PDF. É simples, são duas páginas e descreve essas dez recomendações. Mas eu destacaria esses blocos. E no nosso site da Prefeitura também está disponível em português, porque já tem a versão e nós também já colocamos. Então, Priscila, eu queria que você falasse um pouquinho, o Alexandre falou da declaração, o trabalho que vocês estão fazendo e o que já existe no Brasil. Então, eu acho importante um ponto, quando a gente fala de como a gente fomenta, esse tema do Réia, a gente trazer, participar de debates. Agora, a gente está num movimento, a gente tem acompanhado um movimento crescente de trabalho e de falar mesmo sobre o Réia, o que o Réia impacta, o que significa o Réia, várias áreas, inclusive a área de saúde, é muito bacana ver que outras áreas também estão se interessando. A minha experiência é com a área de educação, com trabalhar a cultura digital na educação. E quando a gente pensa em formação, e aí dá para pensar em qualquer tipo de formação, com qualquer pessoa que faz parte desse grupo de pensar a formação, é que a gente possibilita que cada pessoa seja um autor, que participe de uma cadeia colaborativa de produção de materiais, e que esses materiais depois possam ser disponibilizados para as pessoas. Porque a gente teve um trabalho, o trabalho foi realizado, as pessoas foram remuneradas por isso, mas a minha produção, ela é um bem público. Se eu trabalho com educação, se eu trabalho com saúde pública, eu tenho esse viés público. Então, aquilo que eu produzo, ele tem que ser aberto para o benefício de outras pessoas. No Brasil, como eu já falei do decreto municipal de São Paulo, que já está em vigor, se vocês entrarem no site da Secretaria de Educação de São Paulo, vocês vão ver lá uma das licenças Creative Commons. E no Rio de Janeiro, também Secretaria Municipal de Educação, que recentemente também começou num processo de abrir os seus conteúdos, eles estavam fazendo, tem um projeto forte, que é o Educopédia, que é um projeto com objetos multimídia de aprendizagem, que eles começaram no início produzindo esses objetos para deixar para os professores, mas agora eles estão entrando no movimento REIA e o Educopédia já é considerado um recurso educacional aberto, já tem uma licença, e os professores da rede estão fazendo parte, participando também da produção daqueles objetos. E quando a gente pensa também em professor e aluno, o aluno também, a produção do aluno também pode ser um recurso educacional aberto. Se a gente está numa comunidade de aprendizagem, onde a gente troca, tem uma troca entre escolas, eu já participei de projetos assim, e cada vez que você, as produções dos alunos são disponibilizadas, ele também é um autor, aquilo às vezes é um desenho, não precisa ser algo super complexo, a gente pensa assim, material, aquela coisa da qualidade, mas quem garante a qualidade? A gente costuma dizer que essa questão hoje, com a cultura digital, de você não ter a qualidade garantida, é uma vantagem, porque hoje permite que a gente possa desconfiar de tudo, que a gente possa comparar as fontes. Um dos focos que a gente trabalha com os professores é o aprender a pesquisar na internet, justamente porque você tem uma proliferação de fontes e como que você pode analisar uma informação, essa informação de todas as fontes, para você fazer a sua própria produção. Então, às vezes, até o recortar e colar, né, que falam muito, ah, e o professor pede, o aluno vai lá, recorta e cola. Então, Ctrl V, Ctrl C. Mas até no Ctrl V, Ctrl C, a gente tem um processo criativo. À medida que você recorta e cola tudo, você pede para um aluno, vamos lá, pesquisa um determinado tema, recortem e colhem tudo o que vocês acharem com a fonte, tragam para a sala de aula e vamos analisar essas fontes, da onde vocês, os conceitos, conforme cada uma dessas fontes trataram os conceitos. Então, é possível e é o mais interessante hoje, a gente poder desconfiar de tudo e pensar como que a gente pode compartilhar aquilo que a gente produz. O site também, da Eduquipédia, também está disponível para que as pessoas também possam acessar essa experiência do Rio. E o Projeto Europeu Oportunidade? Ok. Bom, o Projeto Europeu Oportunidade, ele é bastante interessante, porque ele é um projeto cofinanciado pela Comissão Europeia, tá? Mas ele tem 12 países fazendo parte. São 4 países na Europa e 8 aqui na América Latina. Então, na Europa, nós temos Portugal, Itália, Espanha e Reino Unido. E aqui no Brasil, aqui na América Latina, nós temos o Brasil, representado pela Universidade Federal Fluminense. Temos o Equador, Costa Rica, Bolívia, enfim, são 8. E o mais interessante disso é que também esse projeto alinhado com a Declaração de Paris visa fomentar a disseminar o conceito de REA, começando com as universidades, capacitando professores e gestores, né? Então, pensando educadores de todas as áreas do conhecimento, para que entendam esse conceito de REA e passem a abrir os seus cursos e os seus conteúdos desenvolvidos. Então, esse projeto atua em três frentes, tá? Então, a primeira é uma que a gente está acabando de concluir agora. Nós estamos concluindo um livro que chama-se Compendium sobre Recursos e Educações Abertas, apresentando estudos de caso de como é que cinco países têm desenvolvido, cinco na Europa e quatro aqui na América Latina têm desenvolvido REA. Porque muita gente fala, poxa, eu gostaria de fazer, mas eu não sei como fazer em nível institucional. Eu não sei como implementar REA, por exemplo, na minha instituição. Como é que eu implementaria REA na Secretaria Municipal de Saúde? Eu preciso ver como é que as pessoas fazem isso, né? E as experiências são muito diferentes entre os países? Elas são bastante diferentes e bastante interessantes, porque elas são muito contextuais, né? Cada país tem o seu enfoque, tem as suas limitações políticas e legislativas, depende se são instituições públicas ou particulares também, né? Alguns têm enfoque na tecnologia, tratam mais de software aberto, outros têm enfoque em conteúdo, então elas são bastante diferentes. E o objetivo desse compêndio de práticas e casos que a gente está disponibilizando para circular em três idiomas, principalmente na América Latina, vai ser português, inglês e espanhol, é justamente para ilustrar. A gente está trazendo casos reais, ilustrando, desde a utilização das licenças, a utilização das tecnologias e o envolvimento do que a gente chama do corpo docente das universidades. Que num caso, por exemplo, da Secretaria Municipal de Saúde, seriam os médicos, as pessoas que trabalham aqui em vários departamentos, né? Como é que a gente pode realmente convencer essas pessoas e mostrar por práticas já existentes que oferecer REA é interessante para todo mundo? É um serviço para a comunidade e é uma forma de mostrar o seu próprio trabalho e de ter essa revisão por pares, né? Quando a gente fala de qualidade, a gente também existe o que a gente chama na Academia de Revisão por Pares. Eu submeto o meu trabalho para que outra pessoa possa ver, né? Então o projeto visa isso, visa essa troca entre universidades da América Latina para que em forma de cascata a gente dissemine esse conceito. Bom, Andréia, você rapidamente nos falou então do projeto e falou do que a saúde, como que a saúde pode trazer o REA para dentro da nossa Secretaria. Enfim, isso é o nosso tema do próximo bloco. Então eu aguardo você que está nos assistindo para o nosso encerramento do programa que vai discutir então e os nossos especialistas vão nos trazer as dicas para que a gente possa trazer recurso educacional aberto para a Secretaria Municipal da Saúde. Até já!